Hoje resolvi te ligar Pra falar de nós dois Tanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer E são lembranças que ficam Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Que jamais esqueci Sonhos que vieram as mãos Casar com aqueles dias já Inexplicável E aquele par de alianças Numa caixinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquei Só pra me casar com você Mas você não aceitou Meu único pedido Casar comigo Casar comigo E aquele par de alianças Numa caixinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquei Só pra me casar com você Mas você não aceitou Meu único pedido Casar comigo Casar comigo Hoje de você, amor Não consegui te esquecer E são lembranças que ficam Aqui dentro de mim Momentos que vivemos Que jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar com aqueles dias já No fim do buquei E aquele par de alianças Numa caixinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquei Só pra me casar com você Mas você não aceitou Meu único pedido Casar comigo E aquele par de alianças Numa caixinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquei Só pra me casar com você Mas você não aceitou Meu único pedido Casar comigo E aquele par de alianças Numa caixinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquei Só pra me casar com você Mas você não aceitou Meu único pedido Casar comigo Eu tomei um lindo buquei Mas você não aceitou Cl grease como se pode Pelo deve viver Casar comigo Mas você não aceita Eu acima a me casar com você Obrigado.